O banho dos bebês é sempre um momento de algum stress nos primeiros dias de vida. A habituação é essa rotina. Por vezes é um pouco complicada e, geralmente, e felizmente, as enfermeiras nas maternidades tentam treinar um pouco os pais e prepará-los para esse momento. De qualquer forma, se calhar é maior a preocupação do que os problemas na prática. Há alguns conselhos que são importantes. O primeiro é que, antes de dar banho, convém ter tudo à mão. Preparar tudo direitinho, a banheira, o local onde se vai dar banho ao bebê, a temperatura da divisão onde se vai dar o banho, o gel de banho, o óleo de banho, a esponja, o shampoo, o que forem utilizar. Preparar tudo antes de colocar o bebê. E, depois, temos que perceber que os bebês, geralmente, são um pouco fugidios, passo a expressão, mas quando estão molhados, ensaboados, muito mais. Portanto, devemos estar tranquilos, estar num local estável, num local seguro e utilizar um utensílio, que há vários tipos de utensílios onde se pode dar banho aos bebês, que seja prático para nós e com o qual nós nos sintamos bem. Portanto, isso é fundamental. Muito importante, também, perceber que basta um palmo de água para um bebê sofrer um afogamento e, portanto, tem que se ter muita cautela quando temos bebês e águas a coexistir no mesmo local. Nunca se deve deixar um bebê sozinho, nem que seja por um ou dois segundos, num local com água. Isso está absolutamente proibido. Nunca virar as costas, precisamente, para evitar que o bebê, mesmo não estando sozinho, se coloque em risco. E, depois, também, é fundamental perceber que, quando se dá banho ao bebê e se coloca o bebê de barril para baixo, basta uma distração para o nariz e a boca do bebê entrarem em contacto com a água. Portanto, deve-se ir supervisionando. Às vezes, basta estar a falar para o lado um pouco e coloca-se o bebê dentro de água. Portanto, nessa posição, o cuidado deve ser redobrado. De resto, acho que o banho é um momento ótimo para desfrutar. É um momento fantástico de interação entre os pais e os filhos e que deve ser aproveitado e vivido com tranquilidade e sem stress nenhum.